Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou Caio Nobre Galera, chegou aquele momento tão esperado aí para os fãs de Tekken, sim! A demo de Tekken 8 foi disponibilizada aí para a galera do Playstation 5 Lembrando novamente que no próximo dia 21 vai ser liberado também para a galera do Xbox e da Steam E no vídeo de hoje nós temos que conferir aqui, cara, o primeiro capítulo, o início da história de Tekken 8 Sim, que eles disponibilizam aqui para a gente poder experimentar, ver qual é nessa demo e tudo mais Então é isso que nós vamos conferir juntos aqui, pessoal Já aproveita aí se você curte os conteúdos de Tekken aqui no canal Deixa seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, antes de começar, galera, só passar aqui rapidamente com vocês Nos menus que estão disponíveis nessa demo, né? Temos aqui a história, o despertar das trevas, como vocês podem ver Temos aqui missões arcades para a gente poder jogá-la Seja o protagonista e avance em uma empolgante história ambientada em fliperamas Enquanto aprende sobre as batalhas em Tekken 8 Jogador versus jogador, para você jogar localmente usando dois controles aí com um amigo Jogar contra a CPU, modo clássico que todos estão acostumados E também o modo galeria, para a gente poder ver algumas coisas aqui especiais Olha lá, ver uma coleção de filmes e artes especiais de Tekken Então, basicamente o que nós temos de conteúdo liberado aqui nessa demo é isso Muita coisa para a gente poder brincar ali, sentir o jogo, experimentar e tal Para a chegada da versão final que vem aí no próximo mês de janeiro Então, sem mais delongas galera, vamos conferir aqui o início da história de Tekken 8 Tô empolgado, tô animado Vamos ver aqui ó Curta a batalha com um novo estilo especial Use o novo recurso de Tekken 8 estilo especial para dominar os combos E golpes exclusivos dos seus personagens favoritos Mesmo que esteja aprendendo a usar um personagem Você pode curtir a luta sem ter que memorizar com controles complicados logo de cara Ah tá, isso aqui é o controle simplificado do Tekken Aqui eles estão explicando um pouco sobre o Hit Engager O sistema Hit no caso Combos aéreos e tudo mais Tá, show de bola Bom, isso aqui é basicamente um tutorialzinho né Para aqueles que não manjam um tanto de Tekken assim Eu mesmo não manjo tanto Mas como eu joguei um pouquinho ali Das versões betas e tudo mais Eu acho que vai dar para a gente poder desembolar Vamos dizer assim, entendeu Ó, ligar o estilo especial Não, não vou ligar não, deixa aqui, vamos lá Saiba sobre a Saga Mishima até Tekken 7 com os vídeos resumidos Gostaria de ir para a galeria antes de iniciar o modo história Olha aí ó Para a gente poder dar uma refrescadinha na memória aqui com relação à história Isso eu vou fazer depois Porque como eu não entendo tanto da história de Tekken assim Acho que vai ser interessante principalmente para mim né Para poder dar uma olhada, dar uma refrescada e tudo Mas, bora direto para esse negócio aqui galera Eu vou deixar no médio mesmo Para a gente não sofrer tanto assim Não passar muita vergonha Simbora Vou até aumentar o volume aqui Tô ansioso para ver esses gráficos mano Como é que tá Iggdrasil Exército rebelde Deixa eu subir um pouquinho minha câmera Seis meses Seis meses Só depende dele Quem? O Jin? Dele mesmo Começou o Kono A porra Maneira sutil de falar com o Kazuya Desce aí mano Tá com a moto no helicóptero E aí E aí O que é isso? Ovos que você está tentando fazer esse negócio Por favor O que é isso? Você está tentando fazer esse negócio E aí Você está tentando, sabe? Porque você está tentando fazer esse negócio E aí Você está tentando fazer isso Olha a música, cara. Nossa senhora, começou com o homem. Nossa senhora. Ah, eu esqueci. Essa sua alma. Bem-vindo. Tá bonita, hein? Espera... Ah, eu troquei para o chute oficial. Uh! Tentei agarrar, não deu. Você perde. Você perde. Vamo lá. Nossa, que delícia, mano. Que me dei. Agora que eu não sei jogar com o Dino. Na demo, na beta e tudo mais, eu joguei mais com o Horong, a Jun. Horong não, desculpa. LoL, mano. Beleza. Rapaz, no médio tá desse jeito, caralho. Imagina no difícil. Lá. FIGHT! FIIT Estamos pegando uma homenagem. Ah, meu Deus. A gente pode escolher. Au. Amém. Tchau, tchau. hummm au ó o kazoo carai um pixel de vida um pixel de vida o 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 sai daqui irmão o 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 vai desempenhar o o o o o Chincha e mais um torneio aí, cara Vamos ver o que vai dar E é isso, meus amigos, espero que vocês tenham curtido Esse videozinho trazendo aqui O início do modo história de Tekken 8 Na demo que já está disponível para todos Se você ainda não baixou, cara Baixa aí no Playstation 5 A partir do dia 21 também vai estar disponível Para Xbox e Steam E joguem, cara, sintam essa experiência em primeira mão Jogando aí e tal Enfrentando o Kazooie ali, né Apanhando o Kadin, não sei jogar tão bem assim de Jin Como eu disse, na demo, ali na beta Eu joguei mais com outros personagens Mas curti demais, cara, curti demais Quero muito o restante do modo história Diga aí embaixo nos comentários o que vocês acharam Se vocês estão hypados aí para a versão completa Pela história também e tudo mais Eu vou adorar ver os comentários de todos os meus amigos E mais uma vez, não se esqueçam do likezão Se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui, um beijão Para todos vocês aí, pessoal, até mais E fuemos, meus amigos